Bom, tá aqui ó, é o matcha, tem uma bisnaguinha já qualificada também, mas vão fazer na hora, duas colherinhas, três, eles vão fazer dois matcha. Preparar ele pra 200ml, a gente põe 20 gramas pra 200ml, 20 gramas pra 200ml, porção pra 10ml. Ah tá, então fica aí, você pode virar o potinho ali só que eu comecei a gravar de volta aí, então tá aí ó, matcha, bebe o matcha do Paraná e matcha do Rio, pode fazer ali na hora, se quiser fazer na bisnaguinha ali também pode fazer, já vai fazer pros dois? Isso, tá bom? Tá Fazer ali Vai fazer colocar na bisnaguinha Ah, não Aí ó, certinho Fechou, esnaga, pediram dois aqui já coincidentemente Depois vamos pedir um quente então pra fazer... Então eu coloco o leite E aí 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 Coloca o matcha Tinha um pouquinho na bisnaga antiga anterior E aí agora Como é gelado Vai Vai Com o peso certinho no pano interior Na balança E E aí 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 Um tá feito E aí Vamos pro segundo, já que fizeram dois Vamos gravar os dois na sequência Coloc Wii E tá feito Geladinha é uma delícia, eu já tomei vários Vamos pedir o quente daqui a pouco